Aqui no Eleve, na Igreja da Cidade, nós já estamos na expectativa para receber você na Eleve Conference 2024. Você já conhece as nossas modalidades, onde você tem uma versão estendida, que vai ser de 27 a 29 de junho, você chega numa quinta à noite, fica até sábado à noite, e a versão mais compacta, que você chega na sexta à noite, que é o Conference, e fica então até sábado à noite, dia 28 e 29 de junho. Mas agora, na versão estendida, além do Leadership, você vai ter mais duas opções para se inscrever. Teremos o Leaders, para a liderança de jovens e adolescentes, mas também teremos a Creativity Conference, para a criatividade, inovação e artes, e a VOLTS Conference, que vai ser uma conferência de adolescentes. Serão múltiplas conferências no Campus Colina, da Igreja da Cidade, um line-up incrível, labs específicos para você participar, tudo isso para despertar chamado, para preparar a nova geração, para viver o projeto de Deus para esse tempo. Vem junto, o extraordinário te aguarda em Jesus.